A gente vai agora chamar a reportagem que o Túlio Fonseca fez em Roma, relatando hoje o que aconteceu nesse dia tão importante para a Igreja. Vamos acompanhar a reportagem. A celebração que atraiu o olhar da humanidade trouxe consigo mais uma vez os exemplos concretos do Papa Francisco. Cerca de 5 mil pessoas acompanharam a celebração dentro e fora da Basílica de São Pedro, juntamente com milhares de fiéis que se uniram a este momento de oração em todo o mundo. Com cantos e com a Palavra de Deus, o rito penitencial conduziu os presentes ao arrependimento de seus pecados e principalmente à misericórdia de Deus. Em sua homilia, o Santo Padre refletiu sobre o Evangelho da solenidade da anunciação do Senhor e afirmou que as mesmas palavras dirigidas a Maria introduzem todos ao perdão de Deus quando o Senhor diz, Eu estou contigo. E afirmou que confessar-se é dar ao Pai a alegria de nos levantar de novo. E completou, Não negligenciemos a reconciliação, mas voltemos a descobri-la como o sacramento da alegria. O pontífice recordou que nos últimos dias, notícias e imagens de morte entraram em nossas casas, enquanto as bombas destruíram as casas de muitos dos nossos irmãos e irmãs ucranianos indefesos. E sublinhou, Esta guerra brutal que se abateu sobre tantos e que a todos faz sofrer, provoca em cada um medo e consternação. Francisco afirmou que é necessário ouvir novamente o anúncio do anjo à virgem, não temas. E ressaltou, Não bastam as garantias humanas, é necessária a presença de Deus, a certeza do perdão divino, o único que apaga o mal, desativa o rancor, restitui a paz ao coração. Voltemos a Deus, voltemos ao seu perdão. E ao concluir sua reflexão, disse que o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria não trata de uma fórmula mágica, mas de um ato espiritual. É o gesto da entrega plena dos filhos que, na tribulação desta guerra cruel e insensata que ameaça o mundo, recorrem à mãe, para que seja ela a proteger-nos e a guardar-nos. Consagramos-nos a Maria, para nos colocarmos à inteira disposição dos designios de Deus. Ao término da celebração, o Papa se dirigiu até a imagem de Nossa Senhora de Fátima para o momento mais esperado, o ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Francisco é o quarto Papa a realizar este ato, e esta iniciativa do Sumo Pontífice foi motivada pelo pedido da Conferência Episcopal da Ucrânia, que suplicou, em nome do povo de Deus, a realização dessa consagração. Com palavras firmes e unido às vozes de toda a humanidade, o Papa recitou a oração. Ao iniciar implorando o perdão de Deus, Francisco suplicou, tornamos-nos indiferentes a todos e a tudo, exceto a nós mesmos, e com vergonha dizemos, perdoai-nos, Senhor. A oração comovente do Papa Francisco diante da Virgem Maria terminou com a súplica pelos países em conflitos. Por isso nós, ó Mãe de Deus e Nossa, solenemente confiamos e consagramos ao vosso Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e a humanidade inteira, de modo especial à Rússia e à Ucrânia. Acolhei este nosso ato que realizamos com confiança e amor, fazei que cesse a guerra, providenciai ao mundo a paz. E daqui de Roma vamos até Portugal com Liliane Borges, diretamente ao local das aparições de Nossa Senhora em Fátima, onde o cardeal enviado pelo Papa, Conrad Krajewski, realizou também o soleniato de consagração. Liliane. Isso, Túlio. Aqui no Santuário de Fátima, um gesto com dimensões universais para entregar o futuro da humanidade à Rainha da Paz. No altar do mundo, uma súplica pela paz. O ato solene de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria reuniu autoridades eclesiásticas, civis e os fiéis na capelinha das aparições. Após a liturgia da palavra, seguiu-se um momento penitencial, propício para pedir perdão a Deus pelos horrores da guerra. Com a participação dos fiéis, foi realizada a meditação dos mistérios gozosos do Santo Rosário. Ucranianos e russos recitaram parte da oração. O momento mais esperado. O ato de consagração foi presidido pelo cardeal esmoleiro da Santa Sé e enviado especial do Papa, Dom Conrad, de joelhos, diante da imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Emoção e fé caracterizaram o momento. Oh Maria, Madre de Dio é Madre Nostra. De modo simultâneo, o ato de consagração foi realizado pelo Papa Francisco no Vaticano durante uma celebração penitencial. A este momento se uniram todas as conferências episcopais do mundo. O reitor do santuário destacou o grande valor da renovação da consagração feita há 38 anos pelo Papa João Paulo II. Este ato de consagração, a meu ver, é extremamente importante fundamentalmente por isto, porque nos compromete a nós, dizendo-nos a paz é tarefa nossa, mas é também dono de Deus. E se há algo que todos podemos fazer, é rezar pela paz. Em comunhão com o altar do mundo, o ato de consagração também foi realizado pela Igreja nas Américas, Priscila Rodrigues. Aqui em Nova Iorque, o arcebispo cardeal Timothy Dolan realizou a consagração e um momento de oração na Catedral de São Patrício. Em todo o país, dioceses e arquidioceses se uniram ao apelo do Papa e, em comunhão, clamaram pela paz na Ucrânia, Rússia e em todo o mundo. O pedido do Santo Padre chegou pelo anúncio apostólico Dom Christoph Pierre. Na carta, Dom Christoph contextualizou o pedido do Papa Francisco para o ato de consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria, convidando todos os bispos americanos. O anúncio estendeu o convite a todos para a missa oferecida pelo cardeal Wilton Gregory, arcebispo de Washington, na Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição, que ocorreu ao meio-dia de hoje.